É, gente, o negócio aqui em Buritama é pra acabar mesmo, né? A gente vive falando as coisas e eu vim aqui, não sei, na condição de pré-candidato, de amigo, de, sei lá, consultor, de advogado. Você que é funcionário público, tu acha certo ser coagido pra não usar uma rede social? Você não pode curtir um comentário, você não pode curtir nada. Você não pode estar do lado de pessoas que são do outro partido. Vocês não acham que vocês estão com muito medo, não? Ah, eu vou perder meu emprego. Vai perder meu emprego como? Eu vou ensinar a vocês como vocês devem fazer. Vai lá no promotor, abre um boletim de um B.O. ali na polícia, de coação. Que vocês estão sendo coagidos a fazer aquilo que vocês não querem fazer. É esse tipo de administrador que já está embutido ali dentro e vocês estão aceitando. Vocês são mais de 700 e poucos funcionários. E são dominados por um cara só. Por que vocês vão ser mandados pra limpeza, baixar o salário de vocês? Vocês acham que não tem justiça? Se não tivesse justiça, eu não tinha parado os negócios dos eventos dele. As coisas funcionam perante a lei, da maneira que elas sempre funcionavam. Por que vocês têm medo tanto? Vocês são fortes. Vocês são unidos. Quem que é o chefe de vocês hoje? Não é o Isaí? Cadê o Isaí? Ah, está na fazenda. Quem que devia estar aí sentado na cadeira dele hoje? Ou pelo menos na prefeitura? Nós sabemos. O guardão. Quem que está dando ordem pra todo mundo fazer isso e aquilo? Seu anísio. Via grupo zap zap. Via telefone. Ele manda no jurídico. Ele manda no departamento pessoal. Ele manda de tudo. E a maioria dos funcionários, que só a grande maioria, fica com medo. Vocês parecem o lance do elefante. Quando é pequenininho, eles amarram no tronco. O elefante cresce e acha que o tronco é mais forte que ele. Ele não sai fora. Ele fica ali dominado. Vocês têm que... Poxa, que horas vocês vão mudar? Por causa de não se conscientizar. Junto o grupo. Vocês estão coagindo vocês? Junto o grupo 10, 15, 20? Já que você não quer sair sozinha? Ou sozinho? Junto o grupo. Junto o grupo. Vai lá no promotor. Terça e quinta. Nós estamos sendo coagidos. Não tem que falar com o candidato. Não tem que falar com ninguém. Vai lá na promotoria. Nós estamos sendo coagidos pelo seu anísio. Pela pessoa que está lá dentro da prefeitura tomando conta no lugar dele. O prefeito está viajando. Não tem ninguém mandando esse negócio. Tal Deus dará. Você não faz o plano de alguma coisa. Medo do quê? Vocês são mais fortes que ele. Não só mais fortes na eleição quando vocês tiverem que votar contra esse tipo de atitude. Porque isso não é o administrador que vocês querem. Eu tenho certeza disso. Mas que horas vocês vão entender? Você que segue o papagaio, você que segue o seu anísio, você tem que entender também que se ele perder, ele vai levar vocês para onde? Porque quem ganhar, independente de quem for, vai querer saber quem que é que apoiava o cara. E se fazia o que nós sabemos que fazia, vocês acham que vão parar onde? Com concurso ou sem concurso? Vamos pensar um pouquinho. É a nossa cidade. Chega disso aqui. Já mudou também em outros tempos. A vida mudou. As coisas mudaram. É triste. Eu queria estar falando da minha candidatura. Mas as pessoas vinham até a mim, me ligam. Estão sendo ameaçadas. Eles não podem curtir, não podem falar nada na internet. Quando vocês vão mudar isso aí? Espero que vocês entendam. Que eu estou falando isso pelo bem de vocês. Se vocês querem acreditar, bem. Se não, fica aí no cantinho. Mas se juntar vocês, vocês são mais fortes que esse papagaio, que esse anísio. Façam isso. Pelo bem da nossa cidade, pelo bem da família e vocês. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti